Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexandre Machado Hoje eu vou fazer aqui um vídeozinho pra você Do pulverizador caseiro Muito fácil de fazer, você vai precisar de uma garrafa pet Uma mangueira E diretamente isso Vai pra você que tem compressor Compressor aquele simples, tem um compressor que eu fiz também aqui Com motor de ar-condicionado, compressor barato Você pode fazer aí pra encher balão, pneu de carro Bicicleta, o que você quiser E vamos aí no pulverizadorzinho Caseiro que a gente fez com uma garrafa pet aqui Valeu? Mas se inscreve no nosso canal Deixa um like, curte aí, compartilhe E vamos lá pra esse vídeo rápido Então pra fazer esse pulverizador Nada mais do que uma garrafa pet Eu tô usando a garrafa de 2 litros Dessa retornável Porque o casco dela é mais durinho Você vai fazer Pegar uma chave de fenda Fazer um buraco aqui Comantar aqui E outro buraco lateral aqui Você vai entender pra que são esses buracos já já E nesse processo eu tô usando Vou usar esse compressor Que tem, que eu fiz com motor de geladeira Que tem um vídeo aí no canal também Como fazer É um compressor Motor de geladeira Esse aqui a gente liga direto Não tem que dar o start dele Já tá todo ligado É só ligar a chavezinha aqui Tem um vídeo aí ensinando Como fazer esse compressor Você pode pegar um motor de geladeira Motor de ar-condicionado Pra fazer um compressor aí Pra você encher bola, balão Pineu de carro, bicicleta Viu? Mas se inscreve no nosso canal Deixa aquele like E vai ajudando aí a gente Aqui O compressor tá aqui É bem simples Você vai pegar O fiozinho E vai colocar aqui nesse buraco Do compressor Vamos jogar aqui pra dentro Certo? Essa é a primeira etapa Aqui vamos aproveitar a tampa Pra fazer o bico Isso funciona como? Mangueirinha tá aqui Vou colocar essa mangueira Aqui dentro Mãozinha só Colocou Tá aqui E Deixando bem justo Aqui eu passei Aquela cola super tudo Peguei um tubinho de antena Amassei E fiz essa pontinha aqui Tá vendo que aqui Todo material é reciclado Tudo, tudo, tudo E barato Que você faz aí na sua casa Mas Isso aqui é pra quem tem um compressorzinho Porque naquela bomba de pressão De manual Funciona Mas Não vai ser Prático não Mas tem esse vídeo aqui Veja aí Então você vai pegar um canozinho Curar a tampa Vai curar a tampa Passar um cano Fazer essa pontinha nele aqui E Praticamente tá pronto É só isso aqui Só isso Aqui você vai pegar o canozinho De compressor Pode ser esse modelo Pode ser de outro tipo E vamos colocar aqui dentro Só isso aqui Só a pontinha Coloquei Agora eu venho com tubo aqui Esse tubinho Vou colocar aqui dentro Aí bater até o fundo Onde vai fazer a sucção Aí aqui eu vou tampar E É feito o seguinte Quando eu coloco o ar No compressor Ele vai sair Vai empurrar O ar De baixo pra cima Aqui Jogar o líquido daqui Passar por esse cano Vai ser aqui em cima E esse Por aqui do lado Vai ser como se fosse O botão de uma pistola Pra gente ficar Dando pressão E soltando Valeu? É isso aqui Bem simples Apertou Soltou Apertou Soltou E o ar Entrando aqui Porque se eu deixar direto Se é um buraquinho Ele vai ficar jogando Todo tempo por cima E eu não quero isso Eu quero controlar A vazão Agora eu vou botar um líquido Aqui na nossa garrafa Botar um limpa baú Vou botar aqui na roda do carro Pra você ver Como é que vai funcionar Aqui eu coloquei o líquido Agora eu vou colocar Essa pecinha aqui Que é o que vai puxar Que vai empurrar o líquido Pra cima E vai sair aqui em cima Vamos colocar Aí a gente vem e fecha Tá dando aí pra ver? Olha Fechei E aqui do lado A gente vai colocar A mangueirinha Aqui em cima De novo Aí você pode botar Uma válvula Assim que encaixa rápido Aí você resolve Como é que você quer fazer Então A nossa mangueira Do compressor Já tá aqui A mangueirinha do compressor Toda aqui Instaladinha E agora a gente vai ligar O compressor Tá aqui o nosso produto final Como é que ficou O compressor aí Aqui você pode Ligamentar essa mangueira O tamanho que você quiser Para ficar Você fazer um trabalho Mais longe Mais perto Mas tá aqui A mangueira ligada Toda Entra na garrafa O ar não vai sair Aqui em cima O ar só vai sair Aqui pelo lado Na hora que Eu tampar aqui Aí ele começa A jogar o líquido Aqui pra cima Vamos lá Ver isso aí O compressor tá ligado O compressor O compressor E aqui Tá o nosso produto A nossa bombinha Você vai ver O funcionamento dela Aí O buracinho do lado Saindo do ar Na hora que eu tampar Ele vai sair por cima É onde vai dar pressão Aí do nosso produto final Aqui Agora O ar chegando aqui Você pode tampar Ou aqui Na hora que eu tampar Tá vendo aí Então aqui Você segura E Joga ali Há muita pressão Aí eu solto Funciona com uma pistola Assim ó Apertei Apertei Beleza Então é isso aqui O ar entra aqui Aqui ele funciona Como uma pistola Vou tampar Aí ele puxa a água Debaixo Aí aqui ó Puxando 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 Então é isso aí Espero que tenham entendido Espero que gostem Façam aí E aproveito Que é muito bom Você fazer esse Essa pistola caseira Aí Pra jogar O seu produto Químico No seu carro Na sua moto E com uma pressão boa Usando o compressor E sem gastar nada Só mexaria Isso aqui Tudo reciclado Valeu Grande abraço Até o próximo vídeo